Bom dia, senhoras e senhores. Estamos dando início à reunião ordinária do Conselho Empresarial de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Saneamento da ACRJ. Inicialmente, gostaríamos de agradecer o apoio na realização deste evento ao 15º Cartório Ofício de Notas e Águas do Rio. Convidamos para compor a mesa de honra o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor José Antônio do Nascimento Brito, o presidente do Conselho Superior da ACRJ, senhor Marco Polo Moreira Leite, a presidente do Conselho Empresarial de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Saneamento da ACRJ, senhora Luciana Gil, o presidente do Instituto Estadual do Ambiente, senhor Felipe Campelo, o vice-presidente jurídico da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Daniel Homem de Carvalho. Para a abertura do encontro, passamos a palavra ao presidente da ACRJ, senhor José Antônio do Nascimento Brito. Opa, agora foi. Bom dia. Eu queria, novamente aqui, agradecer a presença na mesa do meu presidente do nosso Conselho Superior, Luciana, sinta-se honrada, não é toda vez que ele dá presença, não, tá? Ele pode se sentir bastante honrada, tá? Eu queria agradecer a presença do meu amigo Phil aqui, tá? Desculpa a intimidade, mas acho que é o nome que todo mundo te conhece, né? Eu também tenho esse problema na vida, muita gente nem sabe o meu nome, sabe o meu apelido. É muito importante, você tem um papel importantíssimo na discussão de políticas ambientais no nosso estado, e esse é um tema aí que eu vou falar um segundinho sobre ele já, já. Agradecer aqui ao meu vice jurídico, ao Daniel. Vou agradecer por tabela ao Luiz Gustavo Bichara, que preside o nosso Conselho de Assuntos Jurídicos, porque a Luciana apareceu na minha vida de uma maneira um pouco acidental. Eu estava almoçando com o Daniel e o Bichara sobre outros temas, e eu falei, eu quero mexer toda essa parte ambiental nossa, estou conversando com pessoas, estou entrevistando gente, e o Bichara me falou, eu tenho uma menina no meu escritório fenomenal na área ambiental, quero que você a conheça. Não deu outra, uma hora de conversa, falei, ó, Bichara, a Luciana já está dentro, já vai comandar aqui o nosso Conselho Ambiental. Luciana, muito obrigado, você é muito bem-vinda aqui. Eu queria explicar o porquê dessas mudanças, o que a gente está fazendo. Eu vou explicar aqui para essa mesa, para todos nós, a importância do tema, porque seria perder tempo. O que nos preocupa aqui, Luciana? Eu acho que para todos vocês que estão aqui, que eu também queria agradecer todo mundo fazendo um pouco dessa doação de tempo aqui à Associação Comercial. Primeiro, eu gostaria, Luciana, que o Conselho tivesse dinâmica. Eu, por isso, entendo o seguinte, esse tema, ele praticamente toda semana trafega alguma coisa no noticiário, uma decisão, o Fio sabe disso, a gente estava ali falando um pouco sobre essas coisas, e muitas vezes a associação precisa se posicionar, ou deve se posicionar, ou mandar uma carta aqui para o Fio, para que seja lá quem for, está certo? Eu acho que um bom episódio que teve aí, até eu já era parte da diretoria, mas não era nem o presidente, mas a Associação Comercial teve um papel importante no episódio da CEDAI, seja na modelagem, principalmente no diálogo que manteve com o Caixa Econômica e com o próprio BNDES, seja ali dizendo para o governador, ó, vamos embora, porque isso aí vale muito aqui para o nosso Estado do Rio. E eu queria aproveitar a carona sobre o tema e dizer que o tema saneamento é um tema VIP para a Associação Comercial. Eu considero que esse processo de privatização que a gente está vivendo no momento, ele é fenomenal, é um sonho. Acho que, Marca Polo, você conhece também a vida aqui, deve ter, sei lá, 30, 40 anos se falava da privatização da CEDAI, e não acontecia, finalmente aconteceu. Ainda demos uma sorte com empresas excelentes, vamos combinar. E esse tema é muito importante que a gente possa acompanhar de alguma maneira. Outro tema... Então, Luciana, é fundamental que vocês todos nos apertem aqui. Olha, precisamos posicionar a Associação dessa maneira, assim, assado, seja lá o que for. Outro tema importante aqui para nós é que está muito claro que o tema de descarbonização da economia vai ser dominante nas discussões daqui para frente, durante um bom período, seja lá o que for, o ângulo que for. Então, esse é outro tema que a gente tem uma preocupação muito grande. E eu acho que existem temas aí diversos, Fio, que passam por vocês no setor público. Por exemplo, eu outro dia passei de uma conversa bem interessante sobre o tema de mobilidade urbana, onde aqui a região do Grande Rio é um problemaço, a gente tem visto aí no noticiário. E me fizeram uma observação muito interessante, que a gente não consegue sair da discussão de tarifa. E, na verdade, a gente precisava fazer uma discussão muito mais além do que isso. a mobilidade urbana começa e vai dar tarifa para quê? Para só o ônibus funcionar para lá, para cá, o metrô funcionar para lá, para cá. A gente precisa ter uma estratégia muito ligada, principalmente, à parte ambiental em termos de mobilidade urbana. E eu acho que o que a gente consegue definir no Rio vai ter um impacto, inclusive, nacional. Então, Luciano, eu estou muito contente com essa mudança feita, muito contente com a sua vinda, a vinda de vocês todos. E eu espero que a gente possa fazer, cada vez mais, a Associação Comercial, um porta-voz forte nessa discussão ambiental que, hoje em dia, ela permeia o nosso dia a dia de uma maneira incrível. Eu vou passar aqui a palavra para o nosso presidente do Conselho Superior, mas, uma vez mais, muito obrigado a todos vocês pela presença e por essa dedicação aqui de vocês ao tema e ao nosso conselho. Luciano, parabéns. Muito obrigado. Uma palma com você. Falar depois do Jorge é sempre um pouco complicado, porque ele esgota de uma maneira brilhante o pensamento nosso, o pensamento da Associação Comercial. Mas eu vou me permitir primeiro cumprimentar a Luciana mesmo. Muito obrigado. Eu tinha ouvido falar de você, pena que não tinha me conhecido antes, mas é um prazer grande estar com você. Eu, por acaso, rapidamente, a minha vida como profissional sempre foi em comércio exterior. E eu trabalhei em alguns países que vocês não têm ideia. Por exemplo, eu morei no Paquistão, se eu conheço alguém que morou no Paquistão, pois é, eu morei. E não morei nas duas principais cidades, não. Na terceira cidade do Paquistão. Morei na China há alguns anos, morei nos Estados Unidos, Chile, Peru, por aí vai. E a minha vida, então, sempre foi caminhando e andando. E agora, nos últimos tempos, eu cheguei há pouco da Europa e cheguei... Não sou assustado, não. Eu cheguei meio arrasado do que está acontecendo lá. Eu vivi e presenciei. O que está acontecendo em Portugal, o que está acontecendo na Espanha, o que está acontecendo na Inglaterra, e a minha cidade querida, Paris, é impressionante. Não se pode nem andar na rua, não se pode caminhar. Nós ainda temos aqui, nesse país, essa beleza de meio ambiente, com todas as dificuldades, mas nós temos que olhar isso mesmo, Jorge, você tem toda razão. Todos nós temos que nos encaixar, porque a conta chegou. A conta não vai chegar, não. Ela já chegou. Eu tive agora, volto a dizer, uma impressão muito forte, coisa de você não conseguir sair na rua antes de 10 horas da noite, 7 horas da noite. Não dá, não tem como. E os incêndios, nós estamos vendo isso tudo aí, como é que está se passando. A Associação Comercial, uma mais antiga entidade de classe do Brasil, tem essa obrigação. E eu quero cumprimentar aqui, de viva voz, ao Jôza, por todo o trabalho que ele tem feito, por mais essa atitude, Jôza. Você tem contos com o Conselho Superior, e vocês todos, você e Luciano, e todos vocês, embora o Jôza seja o nosso capitão, o Conselho Superior está aí para apoiar vocês no que for necessário. Muito obrigado. Dando prosseguimento, passamos a palavra ao presidente do Conselho Empresarial de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Saneamento da CRJ, a senhora Luciana Gil. Bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer mensalmente a vocês todos que puderam vir hoje. Infelizmente, mês de julho, muita gente fora, em viagem, então a gente não pôde contar com todos os futuros e atuais membros, mas é muito importante que a gente já inicie esse conselho. nesse novo formato, que agora o novo formato é o presencial, então é muito bom podermos estar aqui hoje e encontrá-los e iniciar esses trabalhos, ainda que nesse momento mais comemorativo, e reunimos todos aqui conosco e para mim é uma honra presidir o Conselho. Para quem não sabe muito bem da minha história, eu trabalho na área ambiental há quase 20 anos, então assumi a presidencial de uma das associações mais antigas do Rio de Janeiro, é realmente um prestígio. Bom, antes de falar um pouquinho, eu gostaria de agradecer, além de todos vocês aqui, um agradecimento especial ao presidente Jousa, que também vou tomar a liberdade de chamá-lo pelo apelido, que é mais fácil, e é como a gente fala aqui. Agradecer também, e o Blois não pôde participar, ele não pôde estar presente, mas achei importante fazer um agradecimento a ele, que sempre me ajudou muito com essa formação. Ele é vice-presidente dos Conselhos Empresariais, Alberto Blois, muito obrigada. Agradeço ao presidente do Conselho Superior da Casa, que acabo de conhecer, doutor Marco Polo, muito obrigada, é um prazer em conhecê-lo. E, claro, é o Daniel Almeide Carvalho, que é o vice-presidente jurídico da Casa. Muito obrigada a todos. E um agradecimento especial ao nosso convidado de honra, o Phil, que pôde estar aqui presente. A gente não podia ter uma melhor inauguração e lançamento da Comissão de Meio Ambiente, se não com o presidente do INEA. Então, é um prazer contar com a sua participação, Phil, muito obrigada. Bom, e até fazendo o quórum aqui um pouquinho que o Jôza falou, saneamento, o nome do nosso conselho é Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Saneamento. O objetivo é trabalhar nessas três frentes, nesses três chapéus, e é até, eu contei um pouquinho com a participação de vocês pensando nesse formato, um pouquinho da especialidade de cada um nessas três frentes que ficam dentro da área ambiental, e que é isso que é o movimento atual, o meio ambiente está na capa dos jornais, é bandeira política, é o que se vê hoje o dia inteiro nas redes sociais, no jornal, e é o que o Rio de Janeiro hoje está no foco de prosseguir. A gente tem toda essa história de saneamento pegando fogo, contamos aqui nosso conselho com a participação das maiores empresas, a própria CEDAI também, a gente vai buscar fazer uma aproximação ainda maior, e as empresas que hoje estão à frente disso, Aigéia, Iguá, Águas do Rio, Águas do Brasil, todas elas. Mudanças climáticas, descarbonização, hoje é o que se fala, não é tão simples assim, eu acho que é mais midiático do que prático, a gente sabe que não é uma situação em que de uma hora para a outra a gente consegue aderir, a gente não tem obrigação legal, então o mercado voluntário ainda é muito mais uma frente competitiva, mercadológica e de imagem do que efetivamente uma obrigação, então isso faz com que o assunto vire um pouquinho, tem alguma insegurança jurídica, a gente trabalha muito nisso, no escritório especialmente, mas eu acho que a gente consegue fazer um foco e trabalhar até com o INEA, Secretaria Municipal, buscar ações que possam impulsionar esse novo setor, na área ambiental. Bom, eu não vou ficar aqui gastando o tempo de vocês, eu vou passar logo em seguida a palavra para o fio, mas antes o objetivo aqui é a gente conseguir fazer uma formalidade, Cecília, nomear cada um de vocês que puderam estar hoje aqui, mas a gente depois manda para quem tiver contato e quiser levar o diploma, senão a gente manda também entregar em casa, mas a gente gostaria de fazer esse ato de formalização a todos os membros aqui presentes hoje. Eu vou chamar um a um? Como é que é? Ouviremos agora o vice-presidente jurídico da CRJ, senhor Daniel Homem de Carvalho. Ah, desculpa. Vou passar a palavra para o Daniel antes. Muito obrigado, Luciana. Presidente Jousa, presidente Marco Polo, meu amigo Phil. Acho que esse momento de instalação desse conselho, essa dinâmica que o presidente Jousa busca implementar é muito importante e eu queria registrar só o seguinte, poder participar da aposta dessa mulher poderosa. O Phil, conhece minha família, sabe que mulher poderosa para mim é uma coisa meio, é meio uma redundância, né? Porque eu sou cercado, povoado por elas. Então, isso aqui é muito importante. É importante porque também numa instituição, como bem lembrou o Marco Polo, de tanta tradição, a gente precisa estabelecer novos parâmetros e um deles é esse, a gente trazer a representação da sociedade como ela é de fato. Enfim, isso é um marco muito importante, eu acho que é uma das marcas da nossa gestão aqui. Eu estou muito honrado e acho que a gente está aqui para ouvir também, dar posse aos conselheiros, parabéns aos conselheiros que estão assumindo hoje a esse conselho. Parabéns à Luciana e eu, então, abro porque quem é a gente veio aqui para ouvir o fio. Obrigado. Uma palavrinha final antes. Presidente Josa, espero atender às expectativas da CRJ. A gente quer trabalhar muito, temos muita energia, tenho aqui parte de muita gente que trabalha comigo, todo mundo que eu falo, o objetivo é conseguir, acima de qualquer objetivo institucional ou comercial, mas o legal de trabalhar com o meio ambiente para quem trabalha é que isso vai além, a gente está pensando nas futuras gerações, nossos filhos, o futuro do planeta, então, parece um pouco clichê, mas não é. E eu acho que isso que nos move, então, pode contar comigo e com todo esse time que está aqui, o objetivo é a gente fazer palestras, reuniões, grupos de trabalho, escrever artigos, a gente precisa educar as pessoas, conscientizar a sociedade, eu acho que o caminho é muito esse, com todos que a gente conversa no saneamento, né, Ana, eu acho que é o trabalho mais difícil, né, conseguir conscientizar a sociedade. então, é, contem com a gente, vamos em frente e espero que a gente consiga mudar um pouquinho e desenvolver um pouquinho no que for possível contigo com o nosso trabalho e o nosso empenho. Obrigada, presidente, pela confiança, obrigada a todos na mesa pela confiança, parceria, e vamos ouvir o fio nessa nossa palestra inaugural. Passa a minha palavra. Iniciando a cerimônia de diplomação dos membros do Conselho Empresarial de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Saneamento da CRJ, convidamos os senhores José Antônio do Nascimento Brito e o senhor Marco Polo Moreira Leite, que darão posse à presidente do Conselho, senhora Luciana Gil. Obrigada. Neste momento, convidamos o presidente do Conselho Superior da CRJ, senhor Marco Polo Moreira Leite e a presidente do Conselho, senhora Luciana Gil, para a diplomação dos membros Bienio 2021-2023. Senhora Ana Tereza Parente. Obrigada. Senhora Ariane Fiore. Senhor Eduardo Kantz. Sr. Leandro Frota. Sr. Luiz Sorage. Senhora Maria Ferreira. Senhora Maria Ferreira. Senhor Maurício Fernandes. Senhor Maurício Fernandes. Senhor Felipe Campelo. Senhor Felipe Campelo. Senhor Felipe Campelo. Senhor Rafael Ferreira. Senhor Rodrigo Longo. Senhor Rodrigo Longo. Senhor Rodrigo Longo. Neste momento, passamos a condução dos trabalhos à senhora Luciana Gil. Senhor Rodrigo. Senhor calories armados. Senhor dos trabalhos amados amados amados, amados 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 no Brasil-ありがとうございます. Bom, bom dia a todos. Um orgulho aqui para mim de estar fazendo parte desse momento da CRJ. Agradeço ao presidente Jôza, já chamando de Jôza e já mostrando assim, eu sou bem informal mesmo, todo mundo, pessoal que me conhece aí, eu sou uma pessoa de respeito das formalidades, mas que consigo dar um toque informal nos meus processos por causa do meu espírito de querer entregar as coisas que eu me proponho. Então, agradeço bastante a oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho do INEA. Tem um ex-ineano aqui, tem o Rafael lá, que foi vice-presidente lá do INEA, e mais as pessoas que interagem com a gente lá bastante. Pode deixar tudo ali. Valeu, obrigado. E aí, eu acho que o importante é que a gente, nesse primeiro conselho, falar o que a gente está fazendo lá no INEA. E cumprimentar o nosso, não é um mercador veneziano, que a gente tanto leu nas nossas histórias, das incríveis viagens de Marco Polo, mas eu fiquei sabendo que, se a gente estivesse na coluna do Zé Simão, já ia falar que é um predestinado. Que é o Marco Polo, que inspirou todas as nossas infantes. Depois eu quero escutar um pouco dessas histórias do Paquistão. Esse é o Daniel, e corroborando com as palavras do Daniel, acho muito importante ter uma mulher à frente. A gente luta muito lá no INEA, e lá no INEA, as duas vice-presidentes são mulheres. A gente tem uma pessoa, uma delas inclusive é negra, é uma funcionária da casa, e acho que essa diversidade aumenta a nossa disposição de fazer diferente, de ouvir todos os lados. Então, assim, corroborando com o Daniel, fui funcionário da mulher do Daniel, da irmã do Daniel, dos ancianos, que é uma mulher de fibra, inclusive é daqui da casa também, fiz parte do conselho da comissão de turismo aqui com ela, uma mulher forte, brava, e espero que o Luciano Sérgio siga o mesmo caminho e continue mostrando esse valor feminino, que é tão importante para a gente mudar um pensamento que precisa de tempo. Então, está aqui, boa sorte. Tenha no INEA um parceiro. Eu acho que, e falando agora, antes de falar um pouco do INEA, eu acho que esse ano é um ano de bastante reflexão para a gente. Eu estou no movimento ambientalista há bastante tempo, quem me conhece aqui mais um pouco sabe que eu sou vindo de um movimento mais de brapeano, para quem fala mais de restauração de áreas protegidas. O primeiro parque estadual do Rio de Janeiro, de 1970, quem fez o parque, meu avô, meu avô que era secretário na época, fez o parque de Zingano. Então, isso foi antes de Estocolmo, em 1972. E aí, fazendo um pouco de reflexão, a gente está fazendo, não é uma INEA mais trinta, na verdade, a gente está falando sobre 50 anos de discussão ambiental no mundo, no primeiro congresso de Estocolmo, em 1972. E a gente está errando. A gente está errando. Não sei se a gente percebeu, acho que o Marco Paulo ficou muito feliz quando ele fala que a gente está perdendo a luta, nós, ambientalistas. Então, acho que a primeira reflexão que a gente tem que fazer é sobre o discurso. Se a gente tivesse... Eu estava no Museu da Manhã, eu e o Sérgio Bessimo discutindo sobre isso. Se a gente fizer uma reflexão sobre a Terra, esse organismo vivo que a gente vive, se ela tivesse uma semana de vida, nós, seres humanos, estamos aqui no domingo, às 11h59, vivendo nessa semana. Então, a gente tem um piscar de olhos. Que a gente vive sobre a superfície da Terra. Deixa eu passar um negócio para vocês. A natureza não precisa ser defendida. Ela implode a gente a hora que ela quiser. E ela renasce vigorosa com outros seres e tem a vida dela normal. Então, enquanto a gente ficou 50 anos falando para várias pessoas, para a sociedade inteira, defenda a natureza, proteja a natureza, proteja o mico-leão-dourado, proteja os mares, e muitas das pessoas, na sua vida, no seu cotidiano, não conseguem entender o que isso interfere na vida. Esse discurso tem que ser o seguinte, proteja a humanidade. Porque quem vai ser extinto é a humanidade, não é a natureza. Proteja a nossa qualidade de vida. Quando a gente fala em saneamento básico, quando a gente fala em proteção de florestas, quando a gente fala sobre todos esses temas que permeiam a defesa do meio ambiente, a gente está falando em defender o ser humano, não defender a natureza. Então, esse acho que é o primeiro ponto que a gente precisa discutir bastante, nós que definemos a natureza, mudar o pitch, mudar o discurso. Porque tem pessoas, grande parte da população, e esse êxodo rural acontece dentro do processo evolutivo nosso, desde o desenvolvimento industrial. tem pessoas que não gostam da natureza, não gostam da natureza, não gostam de mosquito, e elas não fazem sentido na vida delas defender a natureza. Mas faz sentido na vida delas defender a qualidade de vida delas. Faz sentido dela não pegar fogo e morrer numa estrada pegando fogo em Portugal. Faz sentido para ela ter água potável, doce, ar-condicionado, conforto. E aí entra um segundo ponto que essa casa é fundamental para a discussão. E são as duas principais mudanças de mindset que a gente está tentando plantar na Inéia. É a mudança de discurso e a quebra de uma dicotomia estúpida que a gente tem fazendo há anos de que o desenvolvimento econômico é paradoxal com a defesa do meio ambiente. Isso é de uma estupidez gigante. Os países mais desenvolvidos do mundo são aqueles que mais protegem o meio ambiente do mundo. E a gente está discutindo onde há desenvolvimento, há disposição para defender o meio ambiente. E é o desenvolvimento econômico que precisa da natureza. Assim como a natureza precisa do desenvolvimento econômico, que é o terceiro pilado de sustentabilidade. Ele fala sobre sustentabilidade financeira do povo que mora na localidade. Então, não são coisas desassociadas. O desenvolvimento econômico feito da forma correta ajuda a proteger a natureza. Por quê? As pessoas que investem em uma localidade sabem que elas dependem desse recurso para continuar a planta dela. Ninguém faz uma indústria pensando que pode acabar a água nesse daqui a cinco dias. Ele tem que proteger esse recurso. Então, isso é muito importante, dessa mudança de discurso que nós ambientalistas temos durante anos e começa a vir o mundo de uma forma mais moderna, uma visão mais moderna para que a gente consiga atingir nossos objetivos, que não são fáceis de serem atingidos. Então, agradeço, presidente, mais uma vez, a oportunidade de estar falando um pouco de o que a gente está fazendo aqui no INEA e de colocar que esse é o novo pensamento lá no INEA que a gente está trabalhando para compatibilizar o desenvolvimento econômico em toda a sua cadeia produtiva, inclusive a agricultura familiar, as grandes indústrias e o meio ambiente. Então, só falando rapidamente, o INEA, e aí o Rafael participou bastante da formação lá atrás, eu brinco que o INEA é tipo um ornitorrinco com asas de morcegos. Porque pegaram três órgãos supercomplexos, com pensamentos e ideologias completamente diferentes e colocaram todo mundo dentro da mesma sacola para interagir, falar e se organizar. E é difícil organizar lá. São técnicos, a capacidade técnica do INEA é gigantesca, nós temos vários doutores, pós-doutores lá dentro, vários mestres lá dentro. É uma instituição que tem uma universidade dentro, é difícil você ver uma instituição pública que tem uma universidade dentro, que é a Universidade do Ambiente, com vários cursos. Nesse momento, a gente está com 87 funcionários fazendo o MBA na UERJ, que a gente conseguiu uma parceria. Então, um órgão extremamente capacitado e forte, e forte nas lutas ideológicas. Só que é um órgão que a gente ainda não conseguiu estabelecer, por exemplo, o regimento interno, que é como meta, também, entregado até dezembro desse ano. Então, você colocou três órgãos históricos, a FEEMA, uma CERLA, IEF, dentro do órgão, e você ainda não conseguiu construir um regimento interno para dizer que cada um faz o que, se a maioria das pessoas estão na área privada, sabe o que é fundamental, é estatuto de regimento interno para que uma empresa minimamente comece a gerar. Claro que a gente tem problema, que a gente tem que trocar a roda do carro com o carro andando, pegando fogo, e com o enchente ao mesmo tempo. Então, eu vou passar rapidamente aqui, nós somos várias diretorias, vou passar a cada uma a diretoria de licenciamento ambiental, que é a que vocês mais sofrem aqui, a diretoria de pós-licença, que é uma diretoria nova, a diretoria de biodiversidade de áreas protegidas e ecossistemas, que cuidam das unidades de conservação e da parte de fauna e flora, a diretoria de segurança e qualidade ambiental, que é fundamental nesse processo de transformação agora no estado do Rio de Janeiro, a diretoria de recuperação ambiental e a diretoria nossa de gente de gestão. A recuperação ambiental é a que faz todas as grandes intervenções para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a nossa missão, saindo um pouco da missão clássica que eu tive de vista lá, eu acho que, assim, de várias partes que eu trabalhei, essa é a mais nova. O servidor público é aquela pessoa que serve ao povo. Então, você tem a secretaria de saúde, ela serve ao povo, a secretaria de educação, ela serve ao povo, a educação, só que ela serve ao povo presente. Eu trabalho numa secretaria e ela tem como missão cuidar da nossa geração e, principalmente, cuidar das gerações futuras. Então, ela tem uma extrema responsabilidade com o desenvolvimento a longo prazo do nosso estado. E aí, falando um pouco sobre a apresentação um pouco grande, eu vou, então, passar para depois abrir a pergunta, deixar à disposição. Se você for dificuldade, vai estar correndo, se não dá um freio, vai que eu falo rápido. A gente, de 2019 até agora, foram mais de 11 mil extremos de licenciamento ambiental emitido em todo o estado do Rio de Janeiro e um pouquinho fora de algumas empresas que atuam no estado do Rio de Janeiro. E a gente, no final, vou falar sobre todas as nossas ações agora, a gente colocou em Power BI. E estava disponível em um papo público. Vocês vão poder acessar dentro do nosso site se a empresa está performando ou não, se ela está piorando a performance ou se ela está aumentando a performance. Eu acho que também o servidor público, Daniel, a gente precisa começar a falar um pouco a linguagem de mercado também. Então, não é quando, apesar de o Sérgio Ricardo ficar debochando na minha cara, quando eu falo performance, stakeholders, e outros, ah, você está, você está aí up demais. Não, isso aí, na verdade, a gente tem que começar a falar com quem sustenta a gente que é o mercado privado. Então, a gente precisa começar também a interagir com vocês e mostrar para vocês o apoio de resultados e métricos, coisas que vocês têm no seu dia a dia e que a gente precisa implantar isso na gestão pública também. Então, a gente tem uma equipe hoje, por causa do RRF, muito reduzida. A gente, desde o início do INEP, agora a gente perdeu 495 profissionais, colaboradores, por apresentadoria, por ir para passarem outros concursos. Enfim, alguns faleceram, que são oriundos daqueles jovens que eu falei. E a gente, por causa da recuperação fiscal, a gente não consegue repor essas pessoas. Então, a gente está tendo que, ainda mais, dinamizar e digitalizar os processos para que o Estado não pare. E o INEA, ele tem uma coisa, se o INEA parar, o Estado para. É um órgão essencial para a atividade econômica. Se a gente parar de, se a gente, por acaso, começar a parar de emitir licenças, a gente consegue dar um, entrar, colapsar o Estado. Então, é muito importante que a gente ache novas formas até acabar o regime de recuperação fiscal e repor os concursados de formas inteligentes e práticas e se apropriando das soluções digitais que o mundo apresenta. Então, vocês verem aqui, essas manchas são muito interessantes também para os senhores, porque vocês conseguem ver onde está a atividade econômica. Então, vocês verem aqui as licenças emitidas em Macaé e das Ostras, estou usando o Norte e o Norte e o Norte e o Norte como exemplo. E campos. Então, você vê aqui, já é aqui, está o Porto do Açúdo aqui, a Cândida. Está aqui, a maioria da licença emitida é para você aqui. Então, assim, aqui você vê que a atividade econômica nessas áreas, elas estão concentradas e depois, vocês, dentro do Power BI, vocês conseguem ver. Isso aqui, a maioria é commodity, extração de pedra, extração de areia, extração para o mercado ceramista também, foi um grande mercado que se perdeu no Estado do Rio de Janeiro. Isso faturava bilhões, hoje não fatura nem 500 milhões, a gente perdeu bastante aqui. E as atividades industriais que o Ineia é o responsável para o licenciamento. Então, esse Power BI é para quem gosta de falar em planejamento, para quem gosta de números e tal, e o Daniel sabe que eu sou aficionado por estatísticas e números e tal. é um brinquedo excelente para vocês passarem o final de semana se divertindo. Então, vocês têm aqui, vocês apertam, a data que foram impressas as licenças e tal, direitinho, vocês conseguem ver como é que as cidades estão funcionando. E aí tem alguns marcos que a gente conseguiu apresentar, e aí o deputado, hoje deputado, na época secretário do Ambiente, Tiago Campolha, que me convidou, ele ficou brincando, falou assim, cara, você é o rei de tirar, de desenterrar as cabeças de bode no terreno baldio. Porque a gente conseguiu, dentro desses anos, tirar licenças que algumas pessoas já falavam que seriam licenças impossíveis de serem tiradas do papel. A gente conseguiu fazer a licença do resort Maraê, em Maricá, que é um resort que todo mundo já não levava, o Florães sabe disso, porque já era piada na cidade, de que essa licença nunca sairia, e a gente conseguiu fazer o licenciamento desse, é um importante, importante empreendimento para a gente. Assim como na mesma cidade de Maricá, a gente conseguiu a licença do TPN, Terminal Ponta Negra. O grande que já estava, se terem noção, esse do IDB estava há 11 anos licenciando, e a do TPN estava quase 10 anos também, estava fazendo o aniversário há 10 anos já também. para a gente conseguir colocar isso para frente por dois sentimentos que a gente tem lá. A gente tem dois lemas lá, diálogo, ouvir todo mundo, todo mundo, todas as pessoas que fazem reunião lá com a gente têm o meu WhatsApp, todo mundo que já teve reunião aqui sabe disso. A gente atende desde o pequeno ao grande, portas abertas, ouve, entende, porque o Rio de Janeiro não pode perder mais um emprego. As pessoas falavam, essa atividade lá grande, são 100 empregos, o Rio de Janeiro não pode perder, não, o Rio de Janeiro não pode perder um emprego. Então, a gente atende a pessoa que gera um emprego, a pessoa que gera milhares de empregos. E a segunda que falavam que era coragem, e eu não falo coragem não, porque coragem remete a algo arriscado, eu falo confiança, confiança nos processos. a gente está agindo com confiança. Todos esses empreendimentos, essas plantas que saíram do papel e agora tem oportunidade, aí é uma coisa privada, se vai ter ou não vai ter investimento é outra questão. Mas todas essas plantas foram tiradas e não foi por coragem não, foi por confiança. Confiança na equipe técnica, confiança no trabalho, confiança no empreendedor que apresentou todas as condições dele estar naquela localidade com todos os controles ambientais a serem seguidos e todas as compensações ambientais fornecidas por ele. Então, a gente está conseguindo. Tem mais algumas aqui para frente que eu não vou citar aqui, que a gente está tirando o papel aqui. A gente tem um grupo de trabalho só para grandes empreendimentos lá, para renovação e para novas licenças. E aí, tem uma... dentro da nossa legislação, Luciano, tem a questão de... a renovação tempestiva. que eu falo que aquilo ali é... para quem não tem investidor, não tem problema nenhum. Na verdade, você está economizando dinheiro. Se você empurrar a tempestividade por 10 anos, você tirou um processo de licenciamento ali e você economizou dinheiro. Só que para quem precisa de investimento, de BNDES ou outra, a licença tem que estar válida. Isso é um desespero. Então, a gente já tem uma discussão lá interna que vai ter um prazo de tempestividade dentro de uma normativa interna. que, a partir daquele momento, se for morosidade do órgão nas respostas, a gente vai fazer a renovação de licença e passar por um condicionante para não ter aquelas renovações tempestivas de mais de um ano. Então, assim, a gente está discutindo isso hoje. Não é... olhando com o olhar de quem está de fora. Eu não consigo convencer a minha esposa de que alguém esteja com uma renovação tempestiva de oito anos que aquela empresa esteja rodando direito. para quem imagina um investidor. Então, é muito importante que a gente pare de utilizar esse artifício legal e o órgão ou o órgão admite dentro das normativas que se ele não tem capacidade de fazer essa renovação, que ele faça a renovação automática e depois vá no processo de pós-licença cobrar ou a empresa que não conseguir se adequar dentro desse processo que ela aceite um TAC ou que ela tenha um indiferimento executado pelo órgão. E a gente conseguiu também no dia 25 de agosto do ano passado implantar um novo sistema de licenciamento do CELP que a maioria dos senhores que trabalham em licenciamento já conhecem. A gente já chegou está perfeito? Não está perfeito. Aquilo ali foi literalmente um cacete na mesa que vai ser bem polite porque queriam mais um ano de estudo e tal para dizer que mais um ano de estudo não vai sair. Então a gente tem, vai ter erro, vamos errar. A gente falou, conversou com a equipe e falou assim errem, errem bastante, a culpa é minha, não é de vocês, mas vamos botar para rodar. Aí quando vocês acertarem a gente vai para comemorar. Então acho que é muito importante é um novo processo, são novos paradigmas a serem quebrados aqui. A licença de autorização ambiental comunicada e aí para quem, por exemplo, a gente está em fase de soft open com a transporte de resíduos não perigosos, que levava em torno de seis a oito semanas, né, Rafael? Agora leva 72 horas na licença. A primeira foi muito curiosa, a primeira licença que chegou, o consultor chegou lá falando que a gente tinha emitido a licença por engano, que era, ah, você pediu o protocolo se me deram a licença. É a licença. Faz tudo direitinho, cara, a gente vai lá te ver. Então, assim, é esse processo, é isso, é tirar a gente, o funcionário cartorial de ficar olhando documento de onde, de caminhão, de data de vencimento, de data de fabricação e tal, e colocar ele na rua. Porque a pessoa pode apresentar uma planta perfeita, mas quando você vai olhar a planta dela lá, está toda errada. Então, assim, a gente agilizar o processo de licenciamento e melhorar e atuar mais na pós-licença, que é onde a gente, de fato, vai corrigir o que vai impor os controles ambientais. Então, a gente fez a LAC. Estamos chegando a 100 LACs, tá? Estorais. Estamos chegando a 100 LACs. Espero muito que os municípios adotem os mesmos critérios do CELF. A gente, a gente, a LAC é uma liderança dentro da ANAMA, da Associação Nacional dos municípios de entidade, de órgãos municipais de meio ambiente. Eu não vou falar muito da Lei 140 aqui, mas nós corroboramos com o pensamento da ANAMA. A gente pensa que tem que descentralizar o licenciamento mesmo, tem que ficar com os licenciamentos de EIA-RIMA, mais complexos, que são intermunicipais. E algumas atividades legais, que já são, por lei, são atribuições do INEA. Mas, quanto mais, por questões de zonomia, hoje a nossa grande discussão em relação aos municípios é a questão de zonomia. Porque se o município não licencia, se ele não licencia, ele está seguindo a regra INEA. Se o município do lado licencia e ele tem uma legislação municipal, um regramento municipal, ele está seguindo no município. Quanto mais parecido ou igual for o sistema, menos problemas vão ter de guerra de município. porque eu vou ficar nesse município porque ele não tem legislação municipal, então ele é menos restritivo. Então, acho que é muito importante a gente, na sala de apatia, ampliar essa discussão logística reversa. A maioria dos municípios licenciam o mercado. Então, a logística reversa, ela está imposta no licenciamento do Estado, mas ela não vai ser imposta no licenciamento municipal. Então, um desses grandes atacadões, não estou falando nem da empresa atacadão, mas desses grandes mercados de atacadão, às vezes, ele vai se instalar oito quilômetros da divisa de um município só para suprir uma legislação municipal que é a INEA e não municipal que é menos ou mais restritiva. a gente tem que discutir isso bastante, não é muito legal, aí a Luciana pode fazer depois um fórum para a gente discutir junto com os municípios em relação a isso. E o CELCO, ele tem outros instrumentos que estão sendo facilitando bastante. Por exemplo, o prazo. A gente deu a primeira de dez anos licença, semana passada, eu estou voltando hoje para casa para imprimir, com a Aline Santos. a licença dela era de quatro a seis anos, então de quatro em quatro anos você revisitava a planta, às vezes com transformações quase nenhuma. A gente aumentou o prazo de licença do CELCO de seis a doze anos justamente para que esse processo de análise de material impresso fique mais longo, a empresa consiga captar mais investimento, porque ela aumenta o prazo dela e o investidor do payback dele de uma licença válida e a gente fica fazendo a pós-licença, fica todo mundo lá visitando e trocando com a empresa para ver se ela vai fazer uma renovação mais rápida ou mais devagar. A AC, que é a Autorização Ambiental Comunicada, que é de órgão público para órgão público, não vou falar muito, mas era um processo também que desafogou a gente, a gente emitiu um instrumento que era longo, que era uma análise de um mês, um mês e meio, hoje a gente está fazendo em menos de uma semana. Dia 5 de maio do ano passado, a gente colocou o INEA no Rede 5, foi o último órgão a entrar no Rede 5, onde a gente apresentou 609 finais com inegibilidade de licenciamento ambiental. Presidente, o cara, isso aí é bravo, né, Rafael, mas a gente não viu isso. O cara chegava lá para pedir um documento dizendo que ele não precisava de licenciamento ambiental, demorava três semanas. Só para o órgão falar que ele não precisa de licenciamento ambiental. Hoje, ele faz em 60 segundos. Ele entra no site do INEA, coloca o que na IDEA e ele já sai no certificado de ano. Olha, sua atividade não precisa de licenciamento ambiental no âmbito estadual. Procure-se, seu município exige, e também você não está isento dos demais órgãos. Mas por aqui, pela gente, você está tranquilo. Era um plugin que você estava fazendo, sabe? em um ano, de 5 de maio a 5 de maio desse ano, a gente emitiu mais de 11 mil declarações. Mais de 11 mil pessoas. Não que eu não goste de atender gente, eu adoro gente. Adoro conversar com gente. Só que essa pessoa aqui atrapalhava o dia a dia da casa. Ele não precisa mais ir lá. Ele vai lá, coloca, e aí a gente precisa hoje fazer uma grande divulgação no Conselho Regional de Contabilidade, que já fui duas vezes, que era geralmente o contador que fazia esse documento. Então, agora, tem uns contadores que não gostaram muito do plugin, não. Mas porque tinha todo um trabalho de ir lá, pegar um certificado e tal, e agora, às vezes, o contratante dele sabe que pode pegar na internet em 60 segundos. Mas é importante divulgar isso, porque as pessoas ainda vão lá pedir esse negócio, e aí a gente para, a pessoa entra na fila, é um atendimento e tal, e o mais difícil é que o mesmo cara que vai receber uma entrada de uma termoelétrica para analisar documento, que é capacitado, pós-graduado, mestrado e tal, que é a equipe do Max, é o cara que vai lá atender os caras. É o mesmo cara. Eu não consigo, na fila, olhar para a pessoa e falar assim, olha, ele, uma termoelétrica, ela é um consultório de antário. Vai atendendo. Então, é complicado. E aí, a gente está agora numa conversa grande lá com alguns parceiros que a gente quer fazer um, o que a gente chama de um raca verde, de trazer mais tecnologia e melhorar o nosso portal. O nosso portal ainda não está funcionando do jeito que a gente quer. Precisa melhorar muito, mas a gente já implantou um novo sistema do portal. E aí, mais uma vez, Power BI. isso aqui, eu tenho, ano passado, Daniel, vai gostar dela, 440, alguma coisa, mil, correspondências com o Michel Pouro. Em um ano. Só para vocês terem noção de quanto, eu já perguntei se eles queriam uma sala lá para ficar lá com a gente. E eles falam que queriam. E eles queriam. Vou botar uma pessoa, não que eu não seja contra o órgão de controle, pelo amor de Deus, mas eu tenho corrigidoria, ouvidoria interna, controladoria do Estado, Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, assim, eu tenho vários, vários órgãos de controle e a gente gasta muita energia prestando conta com esses órgãos de controle. Eu tenho um departamento, não estou brincando, não, eu tenho um departamento só para cuidar do Ministério Público e do Tribunal de Contas. São três funcionários que eu tenho o dia inteiro respondendo, porque senão, depois vem pior, então tem que responder mesmo no prazo. Não vai, vem, eu vou responder lá depois e aí não vai ficar muito legal. Então, assim, a gente tem e a gente criou esse Power BI também para facilitar para eles, porque às vezes eles perguntam coisas para a gente e dizem, cara, olha lá no site, cara, não pergunto isso não. Sei que você tem metas de fazer perguntas lá para eles, mas vai lá no site, cara, está a resposta lá, entendeu? Então, muito mais rápido. Então, o licenciamento também a gente está colocando aqui e esse aqui são as vistorias de pós-licença que eu acho que é a grande mudança de mentalidade que a gente precisa ter no Brasil. No Brasil. A gente dificulta muito o licenciamento e controla pouco. a gente tem que facilitar o licenciamento e apertar no controle. O efluente errado vai no controle. Ninguém nunca apresentou uma planta lá para mim dizendo o seguinte, olha, vou descartar o efluente errado aqui, fora de parâmetro. Aliás, uma pessoa pela primeira vez foi, eu não soube o que eu ia fazer com o processo. Ela falou assim, olha, eu estalei aqui, mas vai sair errado. Eu falei, cara, se vem falar isso para mim, e agora? a gente precisa mudar essa mentalidade do controle ambiental no Brasil. A gente tem noção daquela, toda aquela diretoria mais nova é o pós-licença. 2017, se não me engano, 2017, por aí. Então, a gente só começou, há menos de cinco anos atrás, que a gente começou a ver que está errado. Está errado. O cara passa cinco anos licenciando, pega uma licença de seis anos e ele só vai ser revistado depois de seis anos. Está errado. Aí, é igual obra de casa. Você fica 20 anos sem fazer obra na sua casa. Aí, você vai trocar um quadro, aí fura a parede, tem um monte de coisa para fazer. Planta industrial ou planta de qualquer tipo de empreendimento, ela é constante. Se o Iné for lá todo ano e falar o seguinte, olha, isso aqui tem que ser um pouquinho para cá, olha, aquilo ali tem que ser um pouquinho para cá, ele vai fazendo esses acertos. Quando a gente chega na hora da licença de renovação, a gente tem todo o histórico daquele local, a gente tem todos os pareceres técnicos e isso vai evitar ficar fazendo visita na planta. E visita, o senhor sabe, é um saco. Eu sei que tem que fazer visita, mas assim, para a produção, às vezes a gente tem que passar em área que tem que botar EPI, o cara parar a produção, mostrar e tal, e é dinheiro que está acabando, é dinheiro que está parando. Então, esse aqui é o sistema de pós-licença que a gente está fazendo, mesma coisa, a cor é por tipologia de empreendimento, aonde a gente atua mais, aonde estão, tem muita denúncia aqui, muita, se foi uma emergência, se foi uma bistoria ordinária, então vocês conseguem fazer todo esse trabalho do acompanhamento de licença. Aí, falando um pouco sobre, já falei um pouco sobre isso lá com o nosso ambiente de soragem, a gente é partidário, e aí eu fico com uma preocupação muito grande de alguns requerentes que viram para a gente e falaram assim, ah, eu quero entrar na justiça para aquele município porque ele não pode licenciar porque lá o secretário, não sei o que, não podemos ser personalistas. E aí eu brinquei uma vez com ele, dizendo, ah, porque no meu empreendimento eu vou pedir para ser no INEA, não vou pedir para ser no município. Aí eu falei, e se eu fosse secretário do município, se o secretário do município fosse presidente do INEA? Aí eu ia deixar no município. Não podemos vir assim. Essa é uma construção que tem que ser uma construção em conjunto e com responsabilidade. É a fábula do Homem-Aranha. Grandes poderes geram grandes responsabilidades. O município que ganha essa responsabilidade ele vai passar a responder no Ministério Público, ele vai passar a ter uma série de responsabilidades. Então é necessário que a gente, o INEA vai ser sempre o capacitador desses municípios. a gente faz essa capacitação, a gente vai no município, a gente promove o curso do INEA e tal, a gente sempre vai desse suporte na eventual dificuldade de uma determinada planta. A gente pode atuar conjuntamente, como a gente atua em vários municípios, mas é preciso que a cadeia produtiva brigue por isso também. E aí tem uma questão de competitividade municipal. por que o Noroeste dominense tem tanto problema? Porque dos 33 municípios que não licenciam no Estado, a maioria está lá. A maioria está lá. Então o cara que vai para lá, o município fala, eu não licencio, aí cai no INEA. E aí a gente tem um monte de grandes empreendimentos sendo analisados e a gente não consegue parar. E aí a gente atrasa o desenvolvimento do Norte, do Noroeste, do Fluminense. E a gente, gente, eu não estou falando para vocês olharem para a Suécia. Vamos olhar para São Paulo. Estado forte e interior forte. Estado forte. A gente tem que arrumar uma maneira de fixar as pessoas no Norte, Noroeste, no interior do Estado com desenvolvimento econômico. O mundo mudou. Hoje o trabalho remoto está mais presente na nossa vida. A gente precisa desenvolver o interior do Estado e tirar a pressão urbana. A gente está falando em mobilidade urbana, a gente está falando de saneamento básico, a gente está falando de você tirar a pressão desses equipamentos urbanos para melhorar a qualidade de vida de quem vive aqui também. Esse pêndulo diário não faz mais sentido nesse mundo moderno. Sai todo mundo da bachada e um pouquinho da Serra Fluminense e vem para cá, passa o dia e vai embora. Não tem que fixar essas pessoas lá de alguma forma. E aí, assim, a parte de fiscalização, que é a parte que a gente faz, vou passar muito rápido aqui, é muito complexo hoje, a gente aumentou demais a fiscalização ambiental, a atuação forte de repressão de ocupação urbana e desordenada. É algo que a gente precisa conversar bastante, não só a atividade criminal ambiental, mas a lei de uso e ocupação de solo. depois eu vou falar isso mais na Dirã, mas a gente tem uma atuação muito grande de atividades econômicas que é muito importante para vocês, porque vocês que são legalizados, tem um cara do seu lado ali que não é legalizado e aí ele joga o produto que dá a administração para a construção civil. A gente, percentualmente, não sabe o quanto de não formalizados que tem esse processo, mas é muito difícil você que está certinho vender o metro público da sua areia com um cara que do lado não tem nada, que não tem licença ambiental, que não tem controle ambiental, que não tem procedimento, que não paga a nota. Então, a gente precisa avançar. Eu acho que avançar aqui não é só na repressão, não, direto. A gente precisa avançar no MTR de material de extração, de outros mecanismos para melhorar o sistema e ser um pouco mais inteligente. porque, por enquanto, a gente está enxugando o dinheiro. Mas, mesmo assim, foram mais de 15 mil ações que a gente fez nesses anos. A gente tem muita dificuldade de achar o real infrator, muita dificuldade de achar o real infrator. Você vê, são 15 mil que geraram ainda só 2.800 altos. Por quê? Porque você pega o cara fazendo um desvio de rio, aí é uma pessoa que fica até terceirizada, você não consegue achar o real proprietário da área, o real mandante. Às vezes, o município não quer mandar também o dia de quem foi que fez. Enfim, tem uma série de complicações. E aí, aqui você vê o ranking das cidades que tiveram valor, de multa para o município e tal. também dá para passar um final de semana de feriadão dando uma olhada nesse material. E aí, falando sobre integração com os municípios, a gente tem alguns programas, que é o ALGA, que é... Aí eu vou falar desses municípios, aí a gente fala assim, pô, mas eu moro no Rio, o que eu tenho a ver com isso? Exatamente os municípios que fazem parte da região hidrográfica 2, que se chama Gondim, que é a água que nós bebemos e tomamos banho. Então, a gente fez uma mega operação agora de todos os lançadores de influentes para que contribuem para o maior reserva, maior aeta do mundo, considerado na América Latina. Não tenho certeza que ela é, mas a gente fala que é no mundo, que é a do Gondim, coloca a água para 9 milhões e meio de pessoas nos Estados Unidos de Janeiro. Então, a gente precisava de ações mais contundentes em relação a quem lança influentes nessas áreas. O que a gente fez? parceria com os municípios, os municípios irem com a gente, aprenderem a fazer as atuações e também serem, como eles estão muito mais próximos, eles fazerem esse controle e chamar a gente para o que precisar. Porque o licenciamento, ele é, ele só tem um órgão originário competente. A fiscalização, não. A fiscalização é devido dos três órgãos. Então, mesmo esse licenciamento ser um licenciamento inéria, o município pode ir lá e autuar e depois a gente faz, eles passam alto para a gente e a gente conduz o processo. Ou, quando eles abrem mão, a gente faz. E aí, falando um pouco sobre a área que eu sou oriundo, que é muito importante, eu acho que esse tema aqui, que era um tema mais lúdico e tal, mas uma coisa mais de parte, mais de conservação e tal, ele passa agora com a questão do crédito de carbono, que o mercado de carbono passa a ser fundamental no processo. A gente tem, hoje, 477 mil hectares do Estado que são administrativos pela INEA. A gente fez uma conta outro dia, são 277 guarda-partes, hoje, a gente conseguiu aumentar, mais os funcionários que trabalham diretamente na ponta. Mais ou menos mil hectares por funcionário. A gente tem muito pouca gente. Mil campos de futebol para uma pessoa tocar, se você for partilhar, tem o processo administrativo da pessoa que não vai para a canta e tal, a gente ainda precisa avançar muito no controle desses territórios. E a gente avançou com dois projetos bastante interessantes que estão acontecendo nesse momento, que é a resolução 216, que é a atividade de baixo impacto dentro dos inéditos de conservação, porque a gente tem um problema de regularização fundiária gigantesco, só 3% dessas áreas que deveriam ser regularizadas estão regularizadas, compradas pelo Estado indenizado proprietário, e os outros 97% que a gente precisa de mais ou menos 6,5 bilhões, milhões, não é, pessoal? Bilhões para fazer essas indenizações. E algumas pessoas foram afetadas por essa unidade de conservação ficaram dentro do polígono das áreas e passam a ser pessoas, áreas não edificadas, mas tem uma edificação ou às vezes tem uma atividade econômica que acontece ali e de um dia para outro a gente proibiu essa pessoa, a gente, Estado, Estado, no sentido mais amplo, a gente impediu dessa pessoa continuar a atividade econômica dela formalizada, porque o parque não poderia, a unidade de conservação não poderia autorizar aquela atividade se não fosse uma comunidade tradicional. então a gente fez uma resolução que é o 216, que seria o artigo 30º do CU, que é o Sistema Estadual de Unidade de Conservação, aliás, a gente está fazendo aniversário do SNUC agora, de 2000, o Estado de Janeiro não tem o Sistema Estadual de Unidade de Conservação, só o Instituto Federal, a gente foi retirado por uma má interpretação de alguns ambientalistas na reunião, porque, eu vou dar um exemplo, eu gosto muito do exemplo do Paulo Mascarim, para quem conhece o Parque Estadual de Três Picos, ele foi um símbolo da luta para a instalação do parque, só que a casa dele ficou dentro do parque, e ele é uma pousada, um camping, um estacionamento, a galera, eu sempre vou escalar a Loja de Três Picos, eu paro com o meu carro na casa dele, nem paro no parque, paro na casa dele lá, e ele tem uma mini abrigo de montanha lá. Ele que foi um dos caras que brigou pelo parque, está irregular. Então, por sorte, a maioria das pessoas que estão no parque, conhecem a história dele, não expulsam ele, mas teriam o poder de não deixar mais. Então, a gente criou uma resolução dizendo o seguinte, enquanto o Estado não te indeniza, dá a entrada no INEA, fala como é que vai ser a sua atividade, se ela for de baixo impacto do INEA, o que você atoriza. Você tira o inimigo da unidade de conservação e traz o cara para o seu lado. Ele passa o seguinte, pô, o estacionamento da Praia Japonês, a gente pegou uma área privada, o que a gente jogou para o carro? Fala assim, cara, faz a capacidade de carga, delimita, essa área aqui, dessa restauração de rexinga aqui, faz aqui para a gente e eu te dou uma autorização para você ficar dois anos aí fazendo a sua atividade sem problema, aí você pode tirar o alvará da prefeitura, você pode pegar e formalizar a sua atividade. E essa foi a primeira coisa que eu fiz em conjunto com o Ministério Público, porque eu entendi que o Ministério Público dessas novas soluções eu tinha que trazer eles para dentro do jogo. Então, depois ele vem e fala que não pode. Então, a gente veio e colocou, dizendo, junto com o doutor Vinícius Lameira lá de Cabo Frio e ele, não, está legal, é isso mesmo, acho que é isso. Quando a gente puder indemnizar, a gente interesa, mas enquanto não devem indemnizar, a gente deixa o cara atividade, o cara vira um parceiro do parque, porque ele também vai começar a ganhar dinheiro com aquilo e a gente traz ele para dentro do jogo. E a outra é o Banco de Áreas que a gente criou, que agora saiu há pouco tempo também a resolução, que é, você tem três formas de você fazer a sua compensação de restauração. Pagar o TCRF, fazer por conta própria e aí eu fico imaginando um cara que é de uma indústria de química, ele tem que contratar uma empresa e ele vai tentar fazer por conta própria. Aí quando ele pega a restauração, se ele lê a nota, ele vai falar assim, não vou fazer não, porque ele vai levar cinco anos até para o termo de quitação se nada acontecer, se não pegar fogo, se o gado não estourar cerca, todas as coisas, a restauração dele vai demorar cinco anos, no mínimo. Pode ser que demore oito anos, dez anos. Aí o cara está despreocupado em produzir sabão e o Inés encheu o saco dele para uma restauração de compensação. Aí foi criado o TCRF. E agora a gente criou a terceira modalidade prevista no SNUT, que é compensação, regularização fundiária em área de proteção integral de terra florestada. O que é? Se você me der de 100 hectares, você não quer saber quanto você vai pagar. Você vai pegar 100 hectares de humanidade de conservação de proteção integral e doar para o Estado. Você quitou, resolveu, às vezes vai sair, na maioria das vezes vai sair mais barato do TCRF, resolve um problema daqueles de tantos militares que tem ainda para fazer regularização fundiária. Ali eu posso fazer uma concessão, uma outra atividade ali que pode fazer maieiro e aí começa a virar um circuito virtuoso dentro do processo. Então são maneiras criativas que a gente está achando para resolver os problemas históricos do Estado. E aí a gente faz a partir do uso público e tem muito a ver com a questão do que eu falei da viabilidade econômica dessa unidade de conservação. A gente está avançando na primeira concessão ou permissão de uso juridicamente. Eu quero concessão, mas aí está tomando a permissão que é mais rápida. Eu não quero rápido, eu quero definitivo. Eu quero dar a oportunidade do empreendedor investir e saber que ele vai ficar 25 anos ali. Aí vai construir, vai investir. Permissão de uso é muito precário, juridicamente falando. Enfim, mas é uma discussão longa. mas eu acho que isso aqui é o futuro do turismo, de atividade econômica. As pessoas estão cada vez mais buscando essas áreas. E o Rio de Janeiro, gente, a gente já tem demanda, a gente já tem nome, a gente já tem tudo, a gente só não está a explorar. Aí é uma crítica que eu faço para mim, para a Adriana e para o Sábio, para todo mundo que está há muito tempo. A gente só faz só para carnaval. Então, as pessoas olham um brasileiro, um brasileiro e um internacional, olham para o Rio de Janeiro e só veem isso. Só que a gente tem hoje, por exemplo, o primeiro Dark Sky Park da América Latina. O primeiro. A gente está movimentando a economia de Santa Maria Magdalena, ali com a Santa Maria Magdalena aqui, terra de Dersi Gonçalves. Era terra de Dersi Gonçalves, agora está virando a terra de observação de estrelas. um visitante que é cientista, ele não fica, ele não tem sazonalidade, ele fica lá em tempo grande, geralmente é um cara alocêntrico que vai ficar numa pousada, mas ele vai querer comer comida local, no caso, comida orgânica. Ele vai mexer na cadeia produtiva, ele não vai passar na Maria Magdalena para criar um McDonald's. ele vai querer sentir, viver aquela e a gente começa a mexer, aí a gente começa a reter. Aí é menos pressão na região metropolitana, é menos ônibus que a gente precisa, é menos de saneamento básico que a gente de toda essa infraestrutura que a gente precisa ter aqui. Os parques têm essa função, a gente leva rendimento para lugares que a gente não imagina. E aí tem processo de condução que a gente está fazendo grande trabalho de condutores de ativos naturais, que a gente quer que as comunidades tradicionais trabalham na cadeia produtiva do turismo. E isso aqui em relação ao CAR, a gente avança muito devagar, mas o CAR, ele efetivado, ele é a grande chance de a gente atender a meta da cota que a gente fez, que é 40% do Rio Forestal no estado do Rio de Janeiro. Tem uma coisa que no Rio de Janeiro a gente fala pouco e aí a gente não faz branding, a gente não faz sobre essas coisas, a gente fala muito que o Brasil está desmatando, os números mostram para isso, o Rio de Janeiro está há 10 anos pela afirmação para a SOS Mata Atlântica considerado desmatamento zero, está fazendo o 11º ano na metodologia da SOS Mata Atlântica, não é o INEA que está falando para você, é o Mantovani, a metodologia dele, que é a metodologia que eu acho até equivocada em alguns pontos, tá, Sarai? Sei que é teu amigo pessoal e tal, mas eu acho que eu já falei para ele, ele não considera o que a gente restaura, ele se considera só o que a gente não desmata, então, desmatamento zero para considerar um estado nosso que tem 43 mil por ano quadrado, é menos de 100 hectares por ano, a gente desmata menos de 100 hectares por ano, isso que é considerado a metodologia desmatamento zero, só o FDA vai restarar 5 mil hectares, se a gente está há 10 anos, vamos dizer que foi na cota máxima, né, a gente está há 10 anos sem que estar, a gente desmatou em 10 anos, mil hectares e a gente está com um programa agora, só um programa nosso da FDA que é mais amplo que 5 mil hectares, se a gente continuar nesse passo, a gente está florestando o Rio de Janeiro, a gente não vende isso, a gente não vende isso para fora, é isso que eu falo, a gente vende mal, nosso discurso é ruim, e aí, autocrítica, o Iné, eu falo isso para o Iné, eu tive uma pós-graduação, duas pós-graduação que eu fiz para em marketing, eu falei, vocês comunicam mal, vocês comunicam só para cientistas, vocês só falam com convertido, não adianta, quando a igreja quer expandir, você tem que falar para os não convertidos, convertidos já pagam o dízimo, galera, então a gente precisa aumentar um pouco, chegar na ponta, e isso hoje em dia, quando a gente fala em marca, em venda, em produto, antigamente, agora com os ISDs da vida, passa a ser uma coisa mercadológica, passa a ser um diferencial do produto, as pessoas não querem comprar do Brasil porque o Brasil desmata, gente, o Rio não desmata, o Rio floresta, quando a gente vai para a COP, quem é isso? Quando a gente vai para a COP, o pessoal só fala floresta amazônica, conhecida mundial, mas a gente vai preparar um portfólio, cara, vem e protege a Mata Atlântica, tem biodiversidade até maior do que a Mata Atlântica, quem já foi no PESET aqui, Parque Estadual da Serra Tiberita, tem parquezinho desse tamanho, que tem mangue, restinga, um brófila densa, arbustiva, e tudo, biodiversidade não falta para a gente, só que a gente não consegue botar isso na presença, o Rock in Rio, desculpa Medina aí, está afirmado, desculpa Roberto aí, cara, só que ele põe dinheiro na Amazônia, por quê? Branding, para o Rock in Rio elegar a Amazônia, só que nós, nós fluminentes de Carioca não conseguimos botar a Mata Atlântica na prateleira, que é tão importante quanto. Nosso manancial aqui de água, aqui do Paraíba do Sul, junto com os outros, eles dão água para a Bíblia muito mais do que o Rio de Janeiro, se parar, então, com pessoas por metro quadrado, a gente tem que parar e pensar um pouco, né? E é isso, por isso que é importante vir para a casa de vocês, por isso que é importante estar aqui na casa dos senhores, porque se eu continuar lá na Universidade do Ambiente, não vai mudar nada, se a gente não pegar o que eu estou falando aqui e enxurrar o mercado disso aqui, não vai mudar nada, porque aquela galera lá já está convertida, e não é para um mercado, quem tem o poder de cuidar das coisas é o mercado, mercado é dito, é preciso que o mercado adote essas coisas e reproduza. E aí, a gente também começou lá uma grande operação de fumaça zero, e aí, tem um quadro aqui que é mais importante, a gente fala mal, a gente fala pouco, a gente assumiu com 2.700 hectares de queimadas, e olha o que eu estou falando de períodos de estiagem piores, está piorando de períodos de estiagem, a gente reduziu, não vou falar em 2022 que não acabou ainda, eu posso queimar a língua, literalmente queimar a língua é a mão, mas a gente está reduziu para 700 mil, menos de 2 mil hectares que a gente reduziu de queimadas no estado de janeiro, saindo do quartel, como é que a gente reduziu isso? Como é que é o programa? O programa, era um programa parecido, muito parecido com o programa dos bombeiros, você fica cartelado, espera tocar o telefone vermelho e sai correndo. A gente fez um grande programa de estatísticas, aonde começam, a gente identificou os inícios, as pessoas e as fazendas que começavam as queimadas, e fomos modificar com uma galerinha de vários setores, um policial, um bombeiro, um inédito, a gente tem o poder de lidar aqui e falar, senhor, a gente não quer vir te multar, então, por favor, não faça. E a gente reduziu drasticamente esse valor, drasticamente o valor de queimadas. E aí, outro programa que a gente tem feito também, que era um programa de retenção no interior, de mudança de cabeça, o Rio de Janeiro não tem relevo para a Latifundi, para grandes produções da grita. Nosso relevo não deixa, a gente não consegue, a gente não tem uma chapada que a gente consiga colocar muita coisa, tirando ali na parte noroeste e lindense, mas a gente tem, e essas pessoas, para produzirem, elas acabam usando bastante, de forma errada, o recurso natural. Então, a gente começou a pagar por serviços ambientais, para o programa Conexão Madagônia. se você mantiver o manancial, põe o dinheiro na sua produção. Se você produzir com o centro autóctico, a gente coloca o dinheiro na produção. Então, a gente está pagando para as pessoas produzirem de forma correta, o valor do produto delas está aumentando, porque isso vai agora começar, o consumidor hoje está muito mais responsável, ele quer saber a origem, quer saber se é orgânico, se não é inorgânico, se ele tem transgênico, se não tem. Então, esse produto vai, mas é uma mudança de mentalidade que a gente está fazendo na agricultura familiar do estado do Rio de Janeiro e que vai preservar também os nossos mananciais. São mais de 5 milhões que a gente já pagou para essas famílias mudarem a forma de produzir delas. E isso aqui foi muito feliz, foi um ano que a gente fez que era a questão da aproximação com a iniciativa privada, que eu falei, quem pode ser o nosso grande patrocinador da conservação ambiental é a iniciativa privada. A gente conseguiu fazer, isso não é medida compensatória, isso aqui não é multa, taque de conversão, não é. É dinheiro, é o budget do marketing da Vale, do marketing. É verba direta. A gente fez um acordo com eles, 35 milhões, mais ou menos, um pouquinho, durante 10 anos, até metade do primeiro ano, nos 5 anos, dando certo, a gente vai expandir. A Vale agora é patrocinadora do Parque Estadual do Canebebe, esse que os indígenas estão lá agora, reivindicando as terras, mas a gente está fazendo controle de fauna, restauração de áreas, monitoramento, então, uma série de atividades que a Iné fez, a Vale colocou, é serviço, ela não coloca, não é um convênio com o dinheiro, não tem repasse para a gente, a gente apresenta uma série de serviços e eles aplicam esse serviço nas áreas para nos ajudar a proteger aquela área, que é muito próximo ali ao TBI. Como é que está de tempo? Só para saber. Alguém tem algum compromisso antes de 5,6? Não, então está bom. aí, falando um pouco sobre a questão de segurança hídrica, que é o PROSSEG, o PEIX, que a gente está nesse momento, o nome PEIX é com CHI, o Programa Estadual de Segurança Hídrica do Estado do Rio. Segurança hídrica, a gente brinca lá que a gente precisa trabalhar em quatro retores, não é uma brincadeira, a gente brinca que eu falo um mantra interno. Segurança ambiental, o controle ambiental, ele é negociado para a gente. Segurança hídrica, segurança energética e segurança jurídica. O Estado do Rio de Janeiro se desenvolver, ele precisa estar muito ciente desses quatro pilares. Ninguém coloca uma planta num Estado que possa ter falta d'água ou falta de energia elétrica, porque você não faz uma planta pensando no momento. Ah, incentivo fiscal é muito importante para você trazer um empreendimento para cá, é muito importante. Mas a pessoa que está montando uma montadora de automóvel, o incentivo fiscal dela de cinco ou dez anos, ela não vai embora pegar aquela montadora e ir embora. Ela tem que entender outros atributos logísticos, energéticos e capacidade hídrica para a sua produção. Essa discussão aqui, Luciano, é a discussão do momento. Eu falo isso, por exemplo, a gente tem uma reunião muito forte sobre a utilização de água de reúso, legislação, o resfriamento do reator não pode disputar para a água das nossas famílias. A gente precisa achar solução. O Estado do Rio de Janeiro não tem capacidade sozinho de produzir água toda que ele consome. O nosso principal manancial vem de São Paulo. Então, a gente tem que pensar um pouco de melhorar a utilização dos recursos hídricos do nosso Estado. E o PES está fazendo isso nesse momento, é uma discussão. A gente não tem redundância hídrica em alguns pontos, então a gente já tem problema na parte leste do Estado, principalmente no Terói, São Gonçalo e Maricá, sobre a escassez hídrica daquela região. E a gente precisa pensar se a gente vai para uma solução cinza, que eu não gosto, vai fazer uma represa no Guapiaçu para abastecer o imunano laranjal, ou se a gente vai pensar em SBN ou soluções mais criativas para fornecer água para aquele sistema. E outra coisa, a gente agora, depois de anos, está fazendo a redundância do bypass do Guandu, o Palai. Depois de anos, o investimento de 500 milhões que a gente conseguiu licenciar no passado, com o Marcos do Rio de Janeiro. Então, para quem não conhece muito o sistema, o Guandu, esse tão Guandu, que é famoso pela diosmina, infelizmente, a água do Guandu, que abastece o Guandu, é uma água de transposição do Pareio do Sul. Ela é transposta e cai no Guandu, que é a principal fonte de reposição para a gente. Esse bypass de Santa Cecília, esse transposição de Santa Cecília, ela não tem redundância. E aí, estado que não tem redundância, ou hídrica ou energética, acontece como aconteceu com o Amapá, com todo respeito ao Amapá. Ficou 18 dias sem a indústria. A indústria não pode ficar parada 18 dias. A gente precisa pensar no estado com a cabeça oriental, a gente precisa ter redundância energética e redundância entre o sistema. Então, o Guandu tem que estar ligado à Imunana, a Imunana está ligada à Jitornaíba. se faltar uma torneirinha e jogar água daqui para cá e daqui para lá e assim vai. A gente precisa pensar melhor em estratégicamente estado a longo prazo. Não são obras que vão acontecer agora, são obras que vão durar 5, 10, 15 anos, mas se a gente quiser pensar no estado da Inglaterra, se a gente quer que nossos filhos cresçam aqui no estado da Inglaterra, a gente precisa pensar em estratégicamente um pouco melhor. aí a gente está falando do monitoramento, a gente faz monitoramento de praia, de rios, se deve ter visto a questão de Botafogo agora, já é resultado da concessionária, a gente desviou o Rio Carioca para o meio do intersector do Oceânico e isso melhorou bastante os parâmetros da água, tornando a água da Inglaterra de Botafogo com bonibilidade positiva durante anos, nunca ficou tão tempo positivo, então isso já é fruto de um trabalho de desastoreamento dos dutos e a transposição, enfim, e a gente faz essa coleta o tempo inteiro. Tem as estações de monitoramento de qualidade do ar, tem as estações de monitoramento dos rios também que a gente faz, então assim, os alertas hoje meteorológicos são dados pelos radares do INEA, a gente faz os alertas, por exemplo, Petrópolis foi, acho que a chuva foi 13h36 da tarde, a gente já começou a alertar desde 11h da manhã dizendo que viria uma chuva forte, é lógico que a gente não consegue calcular a intensidade da chuva e a pontualidade, mas a gente consegue avisar uma certa antecedência lá de 6, 7 horas para a cidade, está havendo uma chuva forte aí, seria bom ficar de sobreaviso com as equipes, e a gente faz a extração de qualidade do ar também. e aí por último, eu acho que por último das nossas diretorias, que é uma diretoria estratégica para o Estado, que é a diretoria de recuperação ambiental, então alguns são já, eu já ouviu falar do Limpar Rio, que é um programa de desastoreamento, não é dragaz, às vezes falam de termo dragaz, mas não é dragaz, é desastoreamento dos rios, que a gente faz para melhorar a fluidez, então você, basicamente, você pega um rio que está parado, e se vier uma chuva forte ali vai ter uma inundação, a gente passa a máquina, refaz o taluz e coloca o rio para voltar a funcionar de novo. Isso aqui você tem, por exemplo, nesse caso aqui, daqui a alguns anos, poucos anos ou poucos meses a gente vai ter que voltar aqui. Por quê? Porque aí a grande discussão que a gente está abrindo na LERJ que é a ocupação do solo, que é uma obrigação municipal, mas esse tipo de ocupação desordenada que tem, ela facilita o assoreamento e ela, e o assoreamento de rio e o assoreamento de retenção é natural, pessoal. O assoreamento, ele acontece, se tivesse tudo florestado, existe o assoreamento. Então, às vezes, tem que parar de falar que o assoreamento é só antrópico. Não, só que o antrópico ele acelera. Basicamente, o que aconteceu com Petrópolis, era uma cidade criada para 50, 70 mil pessoas. Em 1970, já tinha 100, hoje tem 300 mil, 310 mil pessoas morando ali. Então, você tem ali uma cidade totalmente antropizada, com calhas totalmente desocupadas no entorno, caindo um monte de tipo de detrito dentro desses copos e é o que vai acontecer. A gente está limpando, vai limpar, vai acontecer no verão agora, vai ter outro change. porque tem que se repensar a cidade. E a gente tem que repensar as cidades que não existem ainda, atentando as mudanças climáticas, as séries ocorrentes que vão se tornar mais fortes e mais curtas. Se tem Petrópolis, uma encosta, a água vinha batendo a folha, batendo uma folha, batendo a folha, descia pelo caúlio, caia no solo, batia na serra-filheira, que é a camada alto do solo, às vezes penetrava e às vezes um pouquinho para dentro da calha. Hoje ela bate no telhado e o telhado rapidamente bate no asfalto e no asfalto ela cai no rio. Então você aumentou a velocidade e a quantidade de água. O resultado eu preciso falar. Rapidamente, a gente também tem as ecobarreiras que a gente faz para evitar a intraplástica na Baía de Guanabara, tem 17 ecobarreiras que a gente tem, a gente retira mais de 56 mil toneladas de lixo retirado, discussão, educação ambiental, coleta de resíduos sólidos urbanos nos municípios, enfim. Tudo que a gente está falando é apagar a escogadilha. A gente não deveria ter acobarreiras, não deveria ser necessário ter isso. Bom, isso aqui é atendimento de emergências que a gente tem lá na equipe, onde acontecem os maiores acidentes com... Esses especificamente aqui são casos com produtos perigosos. A gente tem um gelpenho lá que vai ter que corre para fazer qual é o dano ambiental de esse tipo de matéria química que está dentro do caminhão. Aí a revisão de algumas comportas, a gente tem uma herança em especial aqui no estado do Rio de Janeiro do extinto do DNOS, que é um órgão de 1962, que foi extinto em... de 1990, que fez todo o sistema de dica e comporta da Baixada Campista, fez a Lagoa de Cinturnaíba, que ninguém acha as plantas originais daquelas obras, a gente não sabe como é que foi feito, e em algum momento a responsabilidade disso ficou num vácuo jurídico e ninguém sabe quem é o dono daquelas... daquelas... daquelas comportas. Então, a gente tem 17 comportas trabalhando precariamente no Campista e é necessário de refazimento de uma obra de uma ordem de 500 a um bilhão de reais para refazer todo o sistema. E agora a gente tem que descobrir quem vai pagar. O Porto lá sofreu esse ano um rompimento de dique, por exemplo. Ah, o que eu tenho a ver com esse problema? Perguntei ao Eduardo. Não tinha nada a ver com o negócio dele, o negócio estava não sei quantos quilômetros o negócio dele, estourou um dique e a entrada do Porto ficou interditada. Não quero saber nem quantos milhões eles perderam numa herança dessa que a gente não sabe ainda direito de quem é. Bom, a retomada de algumas obras que a gente conseguiu fazer ano passado. Esse aqui é o Vale do Cuiabá, pessoal. Lembro que eu esteja lá no Vale do Cuiabá, a gente conseguiu reativar o convênio que estava parado lá. A gente está finalizando as obras esse ano, ermitagem. Aí, eu já falei de Petrópolis, a gente está fazendo agora o projeto executivo para resolver as enchentes no centro histórico. Só que a gente tem que considerar que se você acelerar a água do centro histórico, você vai inundar a Correia Itaipava. Se você acelerar a água ali, você vai inundar a vida do rio, você vai para a areal. Então, a gente vai ter que pensar na bacia hidrográfica como um todo. Porque o meio ambiente é sistêmico. Se você resolve aqui, ele joga para ali. Em algum momento, ele vai ter que achar algum lugar para parar essa água. Então, não é uma solução simples. Ela passa por várias intervenções cinzas e eu continuo falando também intervenções de soluções baseadas na natureza para ajudar. Nós, brasileiros, a gente tem a mania de atacar a consequência. A gente não vai atacar a causa. A consequência é isso aqui. O que geralmente a gente vai fazer? Vamos fazer uma grande piscinão. mas quem vai meter o dedo na ferida para remover esse pessoal que está morando aqui e plantar para voltar os tapos de porra dele? A gente pode fazer coisas assim, construção e tal, principalmente para estar para cima, para todo mundo ver o que a gente fez. A gente tem que começar a pensar na consequência, na causa. se a gente não atacar a causa, a gente vai fazer uma mega obra de infraestrutura, um piscinão que daqui a cidade vai continuar, vai ter, daqui a pouco, 500 mil, 600 mil habitantes que o piscinão não vai dar vazão. A gente está falando de outras soluções. Eu falei, o pessoal ficou irritado porque eu falei na prefeitura lá que ela falou assim, qual a solução para a petrópole? Eu falei assim, a primeira é não autorizar mais nenhuma infraestruturação. A gente pode deixar mais uma pessoa ali para cá até resolver o jeito que está hoje. aí o pessoal não gostou muito não, mas é uma decisão difícil, mas é uma decisão que tem que ser tomada. Aí a gente, isso aqui é um assentamento, mais uma vez, consequentemente de 2011, que a gente finalizou agora, vai finalizar agora em fim de semestre. Essas são as distorções dentro do processo que a gente teve que fazer uma creche, eu não sei por que estava aquilo, mas deve saber, de alguém assumir essa creche, eu estou entregando creche, até eu não entendo o que é. É a terceira creche que eu estou entendendo que aí eu falo isso para o juízo, dizendo que, ah, mas vocês têm que fazer, não sei o que, contém impostos, e não é que as contas são impostos. Não, e aí eu dou esse exemplo, eu falo, Netício, a gente está entregando creche. E por quê? Porque alguém sentado no meu momento aqui falou que fazer a creche não é para fazer. Porque eu tenho uma energia de trabalho hoje que é especializada em hidrologia, fazendo creche. Não pode. Cada um no seu lugar. Não que eu não queira fazer, não que eu esteja fugindo nessa habilidade. Só que eu vou entregar e vou entregar mal, vou entregar atrasado e mal, porque eu não sei fazer. Não é má vontade, não. É difícil de entender. A divulgada é difícil de convencer. E realmente, a gente está refazendo a ponte do Imbuí também, obras. Aí agora já são obras que a gente ensinou agora, que é a canalização do rio Roncadoura e do Fidicaxi, que é um rio que enche, que a gente está fazendo, que vai dar na Baía de Guanabara. Esse espaço ali construindo para o Terezó, por cima dele, a gente vai fazer a canalização dele, tentando a sessão. E ali em cima vai gerar um espaço de lazer para a comunidade. O rio Colonizador em Belcorrojo também. Viegas e Registro. essa horta bem avançada, que a gente está fazendo também, que é um local histórico de enchente, que a gente está fazendo também a urbanização, a canalização. E aí o último, vou falar rápido agora, são os outros programas de integração com os municípios, que a gente está fazendo, que é a areia para acompanhamento de enceitamento e de extração, principalmente na reta do Piranhã, na reta do Quinhentos. Não é um lugar tranquilo, não é todo mundo que está querendo estar com a gente aqui. geralmente é um lugar que a gente literalmente troca tiro para chegar lá. É bem complexo, mas a gente tem que achar uma solução para aquilo ali. O aroma, que é acabar com os vazadores e os lixões do estado. E aí a gente está fazendo um projeto junto a Petrópolis, obviamente, por vários motivos, vai ser o PASE, que é o mapeamento de áreas inundáveis, a gente está fazendo um trabalho de classe de retenção, enfim, várias coisas e repensar o estado. Mais uma vez. E aí a NAMA tem um papel fundamental nesse processo. Não adianta a gente entregar um estudo desse, como foi entregue em 2013 para a Petrópolis e a cidade botar o estudo na gaveta. Se a sociedade civil, os órgãos de controle, as secretarias municipais de meio ambiente não estiverem com a gente e colocarem de fato esses programas para andar, nós vamos assistir todo o verão mais tragédias aqui no estado de Rio de Janeiro. Várias outras. Lugares que a gente nem sabia que poderia ter. Mas é muito importante que isso seja discutido de forma... E aí, presidente, tem um estudo sendo realizado, talvez a Feijan já tenha acesso a alguns números. Quando eu falo em atividade econômica. Petrópolis hoje está passando uma recessão econômica por causa da enchente. E aí eu estou falando com vocês, empresários. Rio Bonito, por exemplo, teve uma inundação, a gente limpou Rio, o verão agora que não teve enchente, que ele passou imune, eles estão calculando a perda, o ganho econômico de não ter tido enchente depois de oito anos todo ano enchendo lá o centro. Eu estou falando de atividade comercial, é o comércio que fica na principal rua, que deixou de encher. na chuva forte, está o barzinho lá funcionando. É isso que a gente tem que pensar um pouco. Não é só a chuva hoje, ela não ataca só a pessoa que mora em comunidade, não. Ela afeta, inclusive, a atividade econômica. A gente está trabalhando também agora de apoiar, eu tenho feito muita dança com o SEBRAE, a gente está fazendo um acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Vinícius Faró, o antitegrado, ele brinca. A CEDERI e a SEBRAE sempre foram inimigas. E a gente nunca andou tão junto. É muito parecido com o que eu estou falando. É esparecer o empresário. E se você não esparecer o empresário, o empresário fica fazendo, fica na informalidade. E aí, esse é um xodó que eu tenho, estou com esperança de colocar esse ano pela primeira vez na rua, o primeiro edital de concessão de um parque. Vou dar um exemplo aqui da terra do Daniel. Canela acabou de fazer a concessão lá. Você anda no parque, você faz o Guaçu, fez há 20 e poucos anos atrás, tinha 650 mil visitantes, hoje tem 2 milhões de visitantes. Ela utiliza menos de 3% da área do parque e é mantida toda por essa visitação. Então, ativos naturais, eles têm que ser explorados economicamente e aqui, na concessão, a gente não briga nem pela questão da autorga da história. Cara, paga em serviço. Aumenta o efetivo de guarda-parque, aumenta a sinalização, ajuda a gente no combate. É muito mais. Se ele vai usar ali 22 equipamentos, vai me ajudar a proteger milhares de hectares. Então, muito por aí que a gente pensa. Agora, aí tem uma discussão jurídica que eu preciso que o pessoal da CPP lá, da sub-PP lá, entenda que permissão de uso pode inibir um pouco a questão de investimento. Aí a questão do Guaçu, que eu já falei, que a gente está discutindo lá, se vai fazer transposição, vai fazer barragem. A gente, algumas entregas que a gente vai fazer ainda que já estão contratadas, as instalações das unidades de tratamento de rios que a gente está fazendo. O Guandu, que a gente bebe água, ele tem a contribuição da água do Guandu, que é uma água boa, e tem poço queimado, Cabo Sul e Pirango, que é um esgoto, seu aberto. E a gente está colocando na foja desses rios as unidades de tratamento de rio para melhorar a qualidade dessa água. Vai melhorar o rendimento da CEDAI, porque ela vai precisar tratar menos a água e vai melhorar a qualidade da água que a gente bebe também. Isso também acaba atraindo algumas indústrias, porque, por exemplo, para você fazer captação e tratamento de água ali para determinados produtos é muito caro, tem que melhorar a qualidade. Quando isso vai ficar resolvido? As UTRs? Quando o saneamento universal tiver sido resolvido? Aí eu consigo desligar as UTRs e levar para outro lugar. Isso é um programa temporário, mas que a gente vai assistir por uns 5, 10 anos até ficar melhor. A Dragal do canal Itajuru, que liga a Lagoa de Araruama e a Lagoa de Araruama não sai por Cabo Frio, isso é importantíssimo para o turismo e para a atividade econômica lá, a Lagoa, requalificar a Lagoa de Araruama. Eu lembro, quando eu era pequeno, a gente ia para a Lagoa de Araruama, o Gigi, todo mundo lembra aqui do Gigi. Todo mundo parava no Gigi, se encontrava no Gigi para a Lagoa de Araruama. A Lagoa de Araruama a gente ninguém frequenta. Então, requalificar a Lagoa de Araruama é fundamental para aquela área ali, para melhorar a qualidade e trazer o turismo de volta. O parque em Mendes que a gente está fazendo também já está, em obras já estão acontecendo. A obra do Jacaré, a gente está em fase de estudo, que é uma obra muito complexa, vai ter muita desapropriação ali, a gente está calculando ainda. E as duas projetas de mata-drenagem também que estão em fase de elaboração. E aí eu vou deixar por último só o videozinho do Ambiente Mais, que é exatamente o site que a gente colocou para dar transparência para as ações do INEA, que vocês podem usar lá. Vou botar o mouse lá e apertar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, isso a gente fez Para eu organizar Para a apresentação de PowerPoint Não estou brincando Na verdade a gente criou o Power BI Para o sistema de gestão E dar transparência para vocês Na verdade Imprensa, Ministério Público E sociedade civil como toda Olhar ali e ver como é que está a nossa situação E por favor, entre em critiquem Que a gente está lá aberto a Crisques e sugestões Obrigado Gil, ouvir você realmente é um prazer Um resgate de orgulho aqui No nosso estado Você tocou em temas assim Estratégicamente importantíssimos Eu principalmente queria dizer Que aqui do nosso lado Você tocou Logo no começo da sua palestra Em dois temas fundamentais Que é a digitalização Da atividade pública Isso aí que você acabou de mostrar Dá uma transparência enorme Facilita a vida de todo mundo Que é outra palavra também Que a gente usa muito aqui Que o Brasil precisa ser simplificado O Brasil é muito complicado Você sabe disso De lá dentro Mas parabéns Luciano Que vai conduzir aí Três, quatro perguntas Não sei quem Quem quer perguntar Mas qual tem alguma pergunta Não tem pergunta Não tem pergunta não, Jô Eu só Eu te confesso Que fiquei realmente Emocionado Sua palestra Porque você chega Numa certa idade E nós chegamos Se dá um certo cansaço De ver as coisas Serem repetidas E não feitas E de repente Vem um jovem Como vocês Que transmitem Para nós Os mais velhos Uma esperança É a sensação que eu tive No você De verdade Volto a dizer Há um cansaço Por conta de Todo esse trajeto E de repente Eu vi um jovem Com essas ideias E com a coisa da Luciano E tantos jovens Que eu vejo aqui Presidente Muito obrigado A você Que é sob seu comando Olha aqui Luciano Ah, você está com Fala aí Bom, pessoal Pelo avançar Da hora A gente vai fazer Só quem tiver E acho que no máximo Duas perguntas Mas antes Eu queria agradecer Foi excelente E deu até um comichão Aqui É um desafio enorme Tem muita coisa Para fazer O Soragem Já veio aqui Trabalho não falta Não falta Conte com a gente A gente conta com vocês Acho que A gente tem muito Para trabalhar juntos Eu não vou me alongar Quem pergunta Levanta a mão Por favor Prazer Rui Barreto Filho Eu sou vice-presidente Do Conselho Superior Eu não tenho Nenhuma pergunta Eu vivo Eu vivo o meio ambiente Há mais de 30 anos Porque nós somos proprietários De umas fazendas Em Paraty Encravada no Parque Nacional Da Serra da Bocaina Uma desapropriação Que foi feita Há 40 anos Eu nunca recebi E com outra desapropriação No pé da montanha Da reforma agrária Eu também nunca recebi Como eu recebi um dia Mas o que me causa Muita estranheza É a falta de preparo Do poder público A lei está aí Dizem que é a melhor Lei de meio ambiente Do mundo Mas a falta de preparo De você combater Um frator Eu sofro na pele Porque eu que tenho que combater O prefeito Da minha cidade Pede para iluminar O acesso Às invasões Não permite Nomeou O ex-delegado O ex-delegado Não Nomeou O ex-secretário Do meio ambiente Da ordem social Para ser delegado Da polícia civil Eu não consigo nem trazer A ordem de despejo Então Infelizmente Tem que ser tudo feito De uma maneira Muito demorada E que quem sofre É o meio ambiente E uma outra coisa Que eu queria pedir Você falou muito bem O que eu escutei Do reitor Do pró-reitor Da universidade Da ONU Rio Que era da área de extensão Os professores ensinam Tudo Mas eles não ensinam H de dinheiro Infelizmente Então uma das coisas Que a gente precisa fazer No Brasil É ensinar o cara A ganhar dinheiro Corretamente Com o meio ambiente Porque o meio ambiente Passou a ser Um entrave Na vida das pessoas Porque elas não conhecem Porque elas só escutam Então isso precisa ser disseminado E aquela política Que você disse De preservar as pessoas Na terra E aí eu peço Que você encaminhe Ao governador de estado Como eu já fiz Semana passada Na sociedade internacional De agricultura Que repense O agronegócio Do estado Em defesa Do meio ambiente Repense A volta Do plantio De café Ao Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Foi o maior Produtor De café Do mundo Hoje Ele não chega Nem Ao oitavo Do Brasil Não existe Nada no meio ambiente Num agronegócio Que empregue Mais que café Por hectare Essas favelas Foram todas feitas Após Numa Medida criminal Do governo federal Né Porque o estado Ainda era capital De ter posto O imposto Ao pandegário No porto Aqui Levou toda a cafeicultura Para Minas Gerais E para o Paraná E voltou tudo Para Minas Depois Hoje A gente não embarca Quase nada Aqui de café Hoje o estado Consona um milhão De sacos de café Torrado Moído E só produz 100 mil Isso Isso é uma política De estado Não é uma política De mandato Você vai no sul De Minas É uma maravilha O sul de Minas Produz duas colônias De café Financiado Pelo estado O Banco do Brasil Financiou isso tudo Na década de 70 Produzia 300 mil Sacas de café Hoje não tem Ninguém Desempregado lá Não tem Menor problema De meio ambiente Lá Eu acabei De inaugurar A minha família Uma CGH Uma pequena Centrale Líder elétrica Conseguimos rapidamente As licenças Foi tudo feito De uma maneira Porque como se diz Há desenvolvimento E desenvolvimento Na terra Não está soltando Fumaça Foi feito isso Sem o pensamento Do meio ambiente Há 40 anos atrás Estão colhendo Os frutos Hoje Então que você Levasse essa mensagem Você está corretíssimo Parabéns pela sua palestra O desenvolvimento anda junto Com o meio ambiente Lado a lado E se puder De uma forma sustentável E aí é que vem a questão Do agronegócio A gente vai daqui Para Itaboraí Daqui para Onde você quiser Você não vê nada plantado Só vê cabeça de gado Mesmo assim magro Então é Quem está te contando Aqui é um cara Que vive O meio ambiente Eu estou dentro Da bocânia Com 4 quilômetros De praia Na minha frente Difícil levar aquilo Sem uma invasão E ao mesmo tempo Peço que você Com esse seu Mensagem De desenvolvimento Entra em Inserir na cabeça Dos governos Do Estado Que não se faça Um governo Digo mandato Que se faça Uma política de Estado A nossa segurança É uma política de Estado E isso Ela depende de emprego De emprego Correto Responsável Não é Emprego de empreiteiro Não é Emprego do petróleo Que vai acabar A agricultura Não acaba Quando tiver gente Para comer Tem agricultura Irresponsável Valeu Obrigado Fio quer comentar Alguma coisa Ou não Ou seguimos Com a pergunta Você tomou nota ainda Só Em relação A invasão De propriedade De De áreas Protegidas De produção integral A gente tem A forma De enxugar gelo Que é chegar lá E derrubar Que é o que a gente faz É O que você faz A gente tem lá Pela legislação Eu posso fazer Execução sumária De demolição Desde que não esteja Habitável E aí Isso juridicamente É muito problema Porque Hoje existe O kit invasão Que ele Em 72 horas Ele coloca Uma família Vivendo Numa casa Que eu não consigo Derrubar Através de uma Defensoria Pública Entra com recurso Ministério Público Não deixa Eu não consigo derrubar Aí você volta Aí você esquece Perdeu Perdeu a briga Então você Você volta lá Um ou dois anos depois Tem uma casa De alvenaria Com piscina E pá Isso aqui Dentro do parque E Então assim A gente tem Duas maneiras Uma é através De denúncia A gente vai fazer Demolição sumária Que é educativa Quem está do lado Quem passa Demolido Vai Fica sempre Com esse risco E a maneira Mais inteligente Que tem É que a gente Atacou as concessionárias Como é que é a maneira Inteligente Se não tiver água E energia elétrica Não tem gente Então a gente fez agora Uma grande operação Na Costa Verde Onde a gente Não poderia derrubar As casas A gente não derrubou As casas Era uma comunidade Crescendo De 17 pessoas Mas a gente A água não consigo Eu passo o rito Atrás da casa A pessoa não consigo Fechar o rito Mas a gente Fez uma operação Junto com a concessionária A gente cortou a luz E a gente vai Todo mês lá Cortar a luz As pessoas que estão lá Vão sair Acho que não vão sair Mas vai evitar Que mais pessoas Entrem Porque ela passa Pô cara O INE vem aqui Todo mês e corta a luz E aí a gente Também agora Tem um modelo De responsabilizar A concessionária Então a concessionária Hoje Em zona de amortecimento De unidade de conservação Ou dentro De unidade de conservação De luz sustentável Ela pede A análise Ao pôr da INE Para instalação De energia elétrica Colapsou a gente Porque se imagina A quantidade de pedido De ligação de luz Que eu tenho no estado Hoje E que as pessoas Batem lá chorando Tendo que não pode ligar Botar o relógio Porque o INE não deixa Porque às vezes A gente nem analisou O que a gente precisa Na questão locacional Mas Mas foi a maneira Que a gente encontrou Mais forte De evitar a expansão Irregular Dentro das unidades Então se você conseguir Cortar a energia elétrica Os caras Não expandem para lá O problema Eu não sei Tem que olhar Cada casa Se a sua Energia Da sua casa Passa onde Eles estão invadindo Aí você vai ter que Cortar a sua energia Mas É o que a gente tem feito De forma mais estratégica A gente convive com isso Também Com as concessionárias De energia É uma É uma luta diária Não é uma missão fácil Mas pessoal Vamos encerrar os trabalhos Muito obrigada a todos Agora a gente vai servir Um brante que fora Quem puder ficar Vai ser um prazer E a gente pode continuar A nossa conversa lá Porque acho que está Todo mundo cansado Com fome Então Mas eu agradeço De antemão Para quem não puder ficar E vamos em frente A gente Aproveitando rapidamente A gente vai mandar um e-mail Com o cronograma Dos trabalhos Para as nossas reuniões Periódicas A ideia é fazer um Híbrido Quando possível Presencial Mas para que a gente possa Manter a data E os horários Direitinho A ideia é ser online Mas aí eventualmente A gente vem A gente marca os eventos E eu vou avisando Por e-mail Para todos Eventualmente Marcos faz um grupo De WhatsApp Mas a gente organiza isso Daqui para frente Obrigada a todos E vamos lá Aproveitar esse restinho Do dia Obrigada Obrigada a todos